O que é teste AB no marketing digital? Bom, teste AB é você testar duas abordagens diferentes sobre uma campanha, uma página. Imagina então que você criou uma página de vendas para o teu produto, serviço, para a tua marca e aquela página tem um fundo branco. E você olha e fala assim, poxa, mas eu acho que poderia ter uma melhor aceitação, ia ficar mais bonita a página, as pessoas iam se cadastrar mais se o fundo fosse preto. Tem uma frase que a gente até brinca no marketing digital, dúvida por quê? Teste AB. Então, você vai lá e cria uma página com fundo branco e uma página com fundo escuro para poder fazer esse teste e metade das pessoas que acessarem vai acessar com fundo branco e a outra metade com fundo escuro e aí você vai fazer esse teste AB para estar convicto daí, com números, com métricas, que é uma coisa que a gente já viu, o que são métricas no marketing digital, você vai constatar qual das páginas tem uma melhor abordagem, qual das páginas converte mais. Então, teste AB para tudo, seja título de campanha, headline, vídeo, você pode fazer o teste AB e dividir e ver qual delas traz mais performance. Fonte AB Fase